Mas essa discussão, eu não tenho resposta. Eu tô falando, tô dando vários argumentos, mas eu não tenho resposta. A minha opinião, sinceramente. Eu posso ser um idiota nessa opinião. Mas eu acho que o limite do que você pode dar plataforma para é quando o cara tá incitando a violência imediata de alguém. Mas vocês não percebem. Quantidade de político que come o seu cu, você não percebe? Eu trabalho no CQC. Tá falando assim, no meio do papo, o cara fala. No meio do papo, o cara fala assim, ó. Não, eu acho que tem que matar, sei lá, judeu. É matar judeu, tem que matar judeu. Ele não vai falar assim. Ele não vai falar assim. Mas então, se ele falar assim, você é maluco? Tem que matar judeu. Mas talvez ele fale de um jeito, talvez ele fale de um jeito que até você faça. É, você tem um ponto. Mas aí eu sou um imbecil, né? Mas pode ser que você seja. E pode ser que seu público fale e fale, pô, até o monarca tá convencido. Mas eu acho que pra gente ter um ambiente de liberdade, a gente tem que correr esse risco. Concordo. Eu também acho. Mas aí, essa é a grande preocupação. Eu, às vezes, não banco a minha liberdade. Eu acho que, é o que eu te falei. Eu, às vezes, não banco. É porque tu tem filho, né? Não, não é só isso. Eu, às vezes, eu falo assim, cara, eu sou ignorante demais pra debater de alguns temas que eu não estudei tanto sobre o assunto. Mas liberdade... Talvez um nazista me dê uma aula... Tá claro. E, de repente, ele consiga me convencer de que matar mulher, sei lá, qualquer merda, seja interessante. Porque eu não estudei sobre isso. Ele passou a vida inteira fazendo isso. Pra um ateu, eu levar um pastor lá, o cara vai ter três horas pra convencer a galera de que Jesus é legal, que existe vida após a morte e tudo mais. E um ateu pode achar um absurdo e dar palco pra uma pessoa que não existe, por exemplo. Aí é outra coisa. Mas aí é uma questão de opinião. É, então. Mas isso não destrói uma sociedade, eu acho. É, mas se o cara falar mal da Umbanda, por exemplo... Sim, entendi. Você tem razão. O cara pode ir lá e destruir... É, é que eu acho assim... Atacando os pilares da sociedade. Vamos lá. Se é meu programa, tem os meus valores por trás. Se é seu programa, tem os seus valores por trás. Eu acho que a gente... É o que faz a diferença de um programa pro outro. É isso. Os meus valores estão muito... É aquela coisa do limite do humor. Qual o limite do humor, Meirelles? Não tem nenhum. Mas eu tenho. O Vilela tem os dele. Talvez os limites do Vilela é muito abaixo dos meus. Então eu vou chegar e fazer piada pra caralho. O nego vai rir pra caralho, vai rir e tal. Vai se divertir o do Vilela, não. É outra coisa. É contido. É a coisa. Quando eu tenho o meu valor, no meu programa tá inserido. Então eu penso assim... Não sei se eu vou entrevistar um assassino. Não sei. Talvez hoje eu não entrevistaria. Olha, eu tenho uma curiosidade de conversar com ele. Eu também tenho. Mas não exporia ele. Por que não? Porque eu acho que ele pode usar gatilhos emocionais que podem convencer outras pessoas. Mas você parece que... Sabe o que? Parece que tu é Deus. Não. Parece que eu só não quero dar voz pra esse cara. Mas você tá dando uma importância tão grande na voz que você dá. Tá ligado? Mas eu tô dando. Então, mas exatamente. Parece que tipo... Você trouxe o cara, teve aquela experiência com ela. Você causou um impacto no mundo. E mortes estão agora sobre o seu ombro. Não, não é mortes. Uma coisa é uma piada que você vê que claramente é uma ficção. Ou um filme que é uma ficção sobre algo. Outra coisa é eu tô dando voz pra um cara... É tipo um cara que é um coaching, só que de assassinato. Convencendo pessoas a falar. Assassinem. Óbvio que as pessoas não vão sair matando. Mas tem gente que tem um poder de narrativa muito forte. Que pode convencer pessoas que estão com problemas. Tem gente que tem problema mental. Tem gente que tem problema... Tem gente que tem problema... Uma porrada de problema que ele convence atitudes que eu não sei se eu concordo. Então, por exemplo, todo criminoso convicto, ele devia ser banido das redes sociais. Puta, é um bom tema. É um bom tema. Talvez seja uma bela de uma punição hoje em dia. Não, vamos falar assim, um blusão. Você daria voz pro blusão? Cara, não. Eu já pensei em chamar ele assim, pô... Porque eu sei que ele é um perfil da internet longo tempo. Já me falaram também. Eu falei, pô, pra que eu vou dar voz pra um cara? Parece meio... Ah, só não quero ter esse papo. É, também. É isso. Obrigado. Eu não quero ter esse papo. Sim, sim. Eu não quero ter esse papo. Ah, todo mundo tem direito de novo. Sabe por que eu chamei o Rafael? Cara, o meu papo com o Rafael, ele... Assiste um dia, você vai gostar. Eu sei que você gosta. Foi muito legal. Rafael Ilha, pra quem não sabe, foi cantor do Polegar, um dos caras de maior sucesso do Brasil. Caralho, a quatro. Ganhou a Fazenda. Mas ele teve um puta problema com droga. E eu só chamei ele porque ele mostra por que a cocaína é uma cagada na vida de muita gente. Porque ele mostra, mano, ele começando a vida dele, ele famoso, comendo geral, aí de repente ele vai, se fode, se mata, ele pega uma arma quase... Ele mostra todos os... Mano, é uma timeline maravilhosa que a gente fez essa entrevista. E aí eu no final eu falo assim, tem um resultado bom. Ele assusta a sociedade em relação a cheirar cocaína pra caralho. Pra mim, no meu valor, isso é bom. Se o final dele fosse, porra, cocaína é do caralho, você come mulher, eu não chamaria. Entendi. Essa é a minha questão. Ah, claro. É, mas eu não tenho como prever isso, né? Eu não... Eu tenho. Porque eu sei que a história dele foi essa. Ah, tá. Você já sabia que era... Sim, é. Mas no caso, dá pra gente descobrir que o cara não acredita que a terra é redonda. É. Por exemplo, chamei um cara de... Como é que chama aqueles caras que trabalham com mercado financeiro? É... Trader. Trader. Chamei um trader. Porque o achismo, toda semana eu chamo alguém diferente. Trader. Eu não chamaria um trader que mostra... Ó. Ó o perigo. Que o ideal é... Pega teu dinheiro e arrisca tudo que você tem. Se você arrisca tudo que você tem, só assim você ganha dinheiro. Eu não chamaria esse cara. Eu chamei um cara que mostra o dia a dia de um trader. E aí, puta, perdi um milhão. Me fodi. Tomei no cu. Também ganhei um milhão. No final, tô bem equilibrado. Se o cara chega aqui no meu papo e fala... Cara, botei a minha casa, Meireles, e ganhei muito dinheiro. Eu não ponho essa entrevista no ar. Entendi. Não ponho. Porque eu sei que em algum lugar vai ter um cara desesperado... Mesmo se você falou... Ah, puta mentira essa porra. Tu tá... Não. Aí sou eu batendo nele. É. Aí você poria. Aí eu poria. Entendi. Agora, se é ele falando e eu falando... Ah, interessante. Acabou. Ah, tá. Aí você virou palco mesmo, realmente. Sacou? Eu dei um palco pra um cara falar aqui. Pega a tua casa. Mas isso é da palco. É você... Mas você sempre tá presente pra trazer a conversa pra realidade. Esse é o nosso papel também. Mas a minha conversa na realidade é baseada nos meus valores. Porque meu valor... Porque às vezes o valor do cara... Tem um cara que tem um valor... Mas o cara que tá te assistindo sabe disso. Ele tá te assistindo por causa disso. Ou não. Porque ele não me conhece. O quantidade de gente que chega em você... Não, eu sei. Mas eu tô falando assim... É... Não tem problema você colocar os seus valores... Não, tudo bem, tudo bem. ...messo de gente que chega lá por outros motivos. O que eu digo que tem um problema... Às vezes você tá entrevistando um cara... E o teu valor é... Maluco, se arrisca mesmo. Foda-se. Então você tá entrevistando um cara que tá falando... Pega a tua casa e vende. Fala, mano, posso falar? Essa dica do cara é realmente o que dá certo. Você endossa um problema. Igor foi cacado.